Hoje vamos aprender a fazer esta luminária com palito de churrasco. Vamos precisar de uma pistolinha de cola quente, um alicate, uma régua, seis palitos de churrasco de 20 cm, seis palitos de 15 cm, seis palitos de 13 cm e dezoito palitos de 11 cm. Depois nós vamos colar em formato de hexágono com cola quente, os de 15 cm. Faça a mesma coisa com os palitos de 11 cm. Os outros que sobrou de 12 cm, fazer um, emendar as duas pontas deles. Pega, aí você pega o hexágono de 15 cm e cola os de 11 cm no de 15 cm. Vai ficar dessa forma. Aí você vai pegar o hexágono de 11 cm e vai colar em cima do de 15 cm. Agora a gente pega todos os de 20 cm e cola no hexágono de 15 cm. de 15 cm, maior de 15 cm, com todas as pontas para o meio. Agora nós vamos dar o acabamento na parte de cima. Então, aqui vai depender da sua criatividade aí. Eu achei esse suportinho aqui, que é de antena de TV a cabo. Aquela que vai na laje das casas. Eu cortei a ponta, pintei de preto e vou estar colocando ela aqui. Eu vou estar colocando ela aqui. Ela vai ficar assim. Ih, pegou minhas pernas. A gente cola. E o pauzinho. Agora com os palitos de 13 cm, você vai fechar a parte de baixo. E encontrar todos direcionados para o meio e fechar o centro. e waaricípio de 9 cm. Agora com os palitos de 13 cm. Agora com as palitos de 17 cm. Agora com as palitos de 16 cm. Calitos bais de 18 cm. Quandoçonśnie para 60 cm. Se papped ao longo e sixto. Então se papped pergunta lateral. Não vou tirar elas truas? agora é só pintar e instalar aí você pinta você pode escolher o jeito que você quiser pintar, aí eu resolvi pintar com tinta de tecido, pincel, que eu já tinha uma tinta aqui então pessoal, já está pronto o pendente já está pronto o lustre, pode ser chamado de lustre também, já está tudo pronto essa tampinha aqui é uma tampinha de maionese eu pintei ela de preto e furei ela é o acabamento que vai na parte de cima que vai ficar lá na laje vai ficar lá eu vou estar ajeitando esse fio aí a instalação pessoal vai vai depender agora de cada um de vocês aí a forma que vocês têm na casa de vocês aí eu vou estar instalando se vocês não souberem fazer vocês arrumem alguém que façam com muito cuidado aí para não estar tendo aí um acidente e vou estar mostrando já depois de feito para vocês olha lá como ficou bonito olha lá lembrando pessoal que se você colocar lâmpada de LED luz fria aquela luz branca lâmpada branca é bem melhor do que a incandescente para não esquentar muito e chegar a queimar os pauzinhos o que eu vou fazer com essas as notas que eu quis ver o que eu vou fazer com essa quantidade de campanha de gente de uma iluminação de uma iluminação e aí